Oi, tudo bem? Eu me chamo Elisa Cardoso, sou doutorana da Rede Bionor, sou orientação da professora doutora Ana Aparecida Bandini Rossi e vou apresentar para vocês uma análise de diversidade genética do gengibre por meio de descritores fenotipos. A espécie zíndiber oficinária, popularmente conhecida como gengibre, é amplamente utilizada como fitoterápica, especialmente pela medicina tradicional e também como condimento. A espécie teve origem na Ásia, mas atualmente apresenta uma distribuição pantropical, sendo que no Brasil o cultivo comercial acontece especialmente no Espírito Santo, São Paulo e Paraná, colocando o Brasil entre os 15 maiores exportadores do risomo. Todavia, a espécie também é cultivada em quintais urbanos e rurais para consumo próprio ou para comércio local, caracterizando o processo de conservação on-farm, haja vista que os mantenedores de quintais fazem as colheitas e mantêm fragmentos do risomo armazenado para o plantio no ano seguinte, conservando então esse material ao longo dos anos e realizando também a troca entre si. A espécie se reproduz exclusivamente por propagação vegetativa, de modo que a diversidade genética seja oriunda dos processos de mutação, seleção natural e também seleção artificial. Diante do exposto, esse estudo teve como objetivo avaliar a diversidade genética da espécie, utilizando para tanto o processo de caracterização fenotípica. Para isso, foram coletados 25 genótipos de gengibre, sendo 11 oriundos do município de Alta Floresta, 6 do município de Apiacás e 8 do município de Peixoto. Esses isomas foram cultivados em vasos plásticos, mantidos em casa de vegetação do onemate de Alta Floresta, sendo que após a emergência do primeiro perfil, este foi demarcado para que se pudesse proceder o processo de caracterização fenotípica. Para tanto, foram utilizados 7 descritores quantitativos, propostos por Icaxane em 2011, Blanco e Pinheiro em 2017, sendo que a altura da planta, o comprimento da folha, a largura da folha, o número de folhas por perfilho, o número de perfilho por planta, foram avaliados no quinto mês após o plantio, correspondendo ao período de pós-floração, enquanto que a espessura do risome e a produtividade do risome por indivíduo foram avaliados após a colheita. Para a caracterização fenotípica, foram utilizados ainda 14 escritores qualitativos, propostos pelos mesmos autores, sendo que a pubescência, divisão, forma, hábito, orientação, cor e padrão de união da folha, bem como a forma, o tamanho e a margem da libra, o padrão de união da bainha e o ato de crescimento, foram avaliados também após a floração, enquanto que a cor da polpa e da pele do risoma foram avaliados após a colheita. A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o Excel para estimativo da frequência relativa das classes fenotípicas qualitativas, enquanto que o programa Gênesis foi utilizado para avaliação da importância de cada descritor quantitativo, bem como para a realização do agrupamento pelo método PGM-A. Para isso, utilizou-se a técnica de análise multivariada, sendo os dados qualitativos convertidos em binários. Dentre os 14 escritores qualitativos avaliados, a forma e a margem da lígula, a pubescência, divisão, orientação, padrão de união no ápice da folha, não apresentaram variação entre genótipos, de modo que todos apresentaram lígula membranosa glávora e com margem inteira, folha com orientação alternada, glabra, simples, sem excesso e com ápice moderadamente agudo. Considerando que esses escritores não contribuíram para a diversidade genética, eles não foram considerados nas análises posteriores. Dentre os escritores qualitativos que apresentaram variação, podemos observar que 56% dos genótipos apresentaram hábito de crescimento ereto, 52% apresentaram padrão de união da bainha compactada, 52% apresentaram lígula curta e 60% apresentaram folha na forma linear. Já para a cor da folha, 36% dos genótipos apresentaram folha verde e outros 36% apresentaram folha verde amarelada. Enquanto 60% apresentaram a pele do rizoma na cor marrom clara e 48% apresentaram a polpa do rizoma amarelo escuro. Dentre os escritores qualitativos, os que mais contribuíram para a diversidade genética foram a cor da folha e a cor da polpa do rizoma, haja vista que os genótipos se distribuíram entre todas as classes fenotípicas possíveis para cada descritor. Os dados qualitativos foram então convertidos em uma matriz binária, a partir da qual se construiu uma matriz de distância genética, onde a menor distância genética foi observada entre o par F02 e F05 e também entre o par F07 e Peixoto 01. Já a maior distância genética foi observada entre sete pares de genótipos, com destaque para o genótipo AF06, que apresentou a distância de 0,90 tanto para o indivíduo AF04 quanto para o AF08. A análise dos dados quantitativos apontou a menor distância genética entre a P01 e o PX03 e a maior distância genética entre a F11 e o PX06. Vale ressaltar que dentre os escritores quantitativos, o que mais contribuiu para a diversidade genética foi a produtividade do rizoma por indivíduo, que variou entre 87 e 388 gramas, sendo o genótipo PX06 o que apresentou a menor produtividade. Nós podemos observar então que a análise isolada dos dados qualitativos e quantitativos apresentou resultados distintos, indicando, portanto, que a análise simultânea desses dados pode proporcionar uma melhor compreensão da variabilidade genética do material, sendo que para tanto nós realizamos a soma das matrizes de distância dos dados qualitativos e quantitativos, obtendo então a matriz de distância de Gower, a partir da qual nós construímos o dendograma pelo método PGM-A. Considerando o ponto de corte 91%, observa-se a formação de quatro grupos distintos, sendo que o grupo A é o mais representativo, com 80% dos genótipos, sendo eles oriundos dos três municípios avaliados, enquanto o grupo D foi formado pelos genótipos AF03, PX05 e PX06, sendo estes os genótipos de menor produtividade do risoma. Já o grupo B foi formado exclusivamente pelo genótipo AP05 e o grupo C pelo genótipo PX08. Esses genótipos apresentaram valores méritos para os escritores quantitativos, mas se destacaram para os escritores qualitativos com a combinação única de cor da folha, da pele e da polpa do risoma. Sendo que o genótipo AP05 apresentou folha verde, a pele do risoma marrom clara e a polpa do risoma amarelo, enquanto que PX08 apresentou folha verde escura, a pele amarela e a polpa do risoma amarelo clara. A análise simultânea dos dados qualitativos e quantitativos apontou os genótipos AF02 e AF05 como os mais similares entre si, sendo esta similaridade também observada na análise isolada dos dados qualitativos, enquanto que a maior dissimilaridade foi observada entre os genótipos AF11 e PX06, sendo este também os genótipos mais dissimilares quando avaliados os escritores quantitativos isoladamente. Dessa forma, podemos concluir que os escritores dos fenótipos foram eficientes, revelando a diversidade genética do material avaliado e os resultados indicam também que a troca de risoma entre os mantenedores tem contribuído para a manutenção da diversidade genética, destacando a importância, então, do cultivo local da espécie. Eu gostaria de agradecer ao NEMAT e ao PPG BioNord pela oportunidade de estar cursando doutorado, de agradecer à equipe do Laboratório Genético Vegetal e Biologia Molecular da UNEMAT de Alta Floresta pela parceria nos trabalhos, a todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento desta pesquisa e também a CAPES.